aleluia, pode dar uma glória a Deus meu irmão, aleluia olha como o seu irmão diga, você é uma benção por eu estar ao seu lado oh glórias, como é maravilhoso podermos estar na presença de Deus sabendo que Deus é um Deus que opera nas nossas vidas que nem nós somos mais victoriosos Deus tem um propósito, um propósito de benção na sua vida se você ainda não cumprimento dois, três amigos, dá uma passada dá uma passeada, fala, bem vindo, meu nome é tal, seja bem vindo em nome de Jesus que eu esteja pensando, você é maravilhoso poder estar começando esse dia na presença de Deus oh glória, aleluia você pode se assentar é maravilhoso né a gente que é em nada terra de Santa Cruz nós tivemos aqui uma semana brasileira o brasileiro esperando o sol e quando chega o sol a primeira coisa que a gente faz né esses dias viram carioca vai falar, filho o que é isso você vem da tua terra, mas eu estou muito tempo aqui sabe que a verdade a gente se acostuma com o tempo frio aqui eu cheguei no Brasil e falei minha irmã, gente como é barulhento esse país a minha esposa não é barulhenta, as janelas lá são vedadas a gente se desacostuma na verdade você já percebeu, quando a gente chega aqui a gente não tinha essa cultura não sei se você lembra eu dei cada mico aqui, quando eu cheguei aqui que coisa triste, a gente não conhece o contexto de tudo o que acontece e aí depois de um tempo você volta pro Brasil você vê os amigos você fala, não, eu era assim também não era possível, não era assim cada cultura tem o seu modo e nós temos a cultura de Cristo é maravilhoso que nós podemos andar na presença de Deus e eu já estou numa idade em que a gente faz uma retrospectiva e você fica lembrando puxa, lembra do fulano tal na escola, no colégio onde é que ficou a pessoa tal? e de repente, depois de um longo tempo de repente você vê amigos, né? que a gente faz tempo, não vem ver amigos agora de uma década, bem-vinda de novo, né? glória a Deus, né? como é bom a gente ver pessoas que há tempo a gente não via e olha na palavra de Deus e muitas vezes eu vejo pessoas que estavam na presença de Deus o que que aconteceu? nós estamos vivendo num mundo onde todas as estradas onde todas as coisas que acontecem nós muitas vezes não percebemos frequente você vê pessoas reclamando já percebeu? quanto mais idade a pessoa mais reclamação tem eu acho que não sei se eu tenho mas do meu país nós somos campeões de reclamação como é que pode? você já viu alguma loja com departamento de elogios? que você pudesse chegar gente, como é maravilhoso a gente devia dar umas captas de elogio aquilo que, né? que Deus fez nas nossas vidas aqui e uma coisa maravilhosa você não vai se agradecer também tem coisa que nunca ninguém agradeceu aqui, né? e eu vejo por mim a vida do Edson o Edson, há uns anos atrás estava tão desesperado que ele se resolveu se jogar na frente do trem peço ali pra ela e ele estava esperando um trem e iria se ajudar e esse trem atrasou cinco minutos aí uma irmã pegou ligou pra ele falou Jesus te ama vai pra uma igreja era cinco e meia da manhã só tinha uma igreja aberta e uma amiga e ela disse olha, era aqui ele entrou aqui e entregou sua vida pra Jesus um ano todo só chorando um dia todo dia eu tinha que chorar chorar, chorar chorar graças a Deus teve um segundo a história desse homem eu falei que eu ia fazer uma coisa imédia eu acho que nunca a Deutsche Bundesliga não recebeu uma carta de agradecimento por um tempo ter se atrasado não é verdade? e Deus atrasou glória a Deus pela tua vida aleluia assim também muitas coisas ao contrário acontecem pessoas que um dia andaram com Deus pessoas que um dia nós começamos juntos não sei se você era do tempo de jovens com a missão da Jucum quantas vezes a gente evangelizava eu percebi uma coisa básica de jovens que a missão sempre está na praia já percebeu? já percebeu? é sempre na praia eu pensei que o nosso objetivo era evangelizar mas nós como seres humanos temos alguns aspectos carnais que a gente às vezes não percebe você lembra como a gente evangelizava? pregava até póster aí você achou uma florjinha casou tem uns filhinhos e a última vez que você falou de Jesus para alguém foi há trocentos anos atrás lá na praia quando você estava com os irmãos de Cristo aonde ficou a nossa paixão pelas almas perdidas muitas vezes nós começamos bem e eu vejo muita gente realmente reclamando não de coisa específica da vida mas da condição da vida em si num contexto geral não é algo específico que incomoda o que incomoda é onde está o que se sabe o que nós conquistamos e o que nós não conquistamos com todos esses anos de certa forma reclamações por coisas que são externas a nós são aceitáveis as circunstâncias que estão para além da nossa possibilidade de evitar e de agir antecipadamente simplesmente reagimos a essas circunstâncias mas se tratando do lugar onde nós estamos na vida muitas vezes a nossa vida ela começou e você na estrada da vida teve muitas bifurcações e você a vida toda você tem decisões a tomar que curso que eu faço que trabalho que vou realizar aonde eu vou morar eu vou casar se eu vou casar com quem vou casar se eu vou casar e quero casar com ele quer casar comigo também decisões que nós temos que tomar decisões em relação ao curso mas principalmente decisões em relação a nossa fé e a caminhada e o direcionamento que você vai dar a sua vida com Deus se nós fôssemos fazendo uma reunião em agosto do ano de dois mil cento e vinte e três ninguém de nós mais estará aqui o que é que vai ter ficado da tua vida eu aprendi uma coisa nada do que eu tenho eu levo junto só aquilo que eu sou e Deus ele quer operar nas nossas vidas e são decisões a soma de todas as decisões que tomamos na vida desde as nossas mais tem realidade é o que somos hoje é aquilo no que nós nos tornamos no que você se tornou você já encontrou uma vez uma pessoa eu tinha uma amiga minha do primeiro grau hoje era do primário na minha época em que ela era mas era a maior doçura mas era a coisa mais linda encontrei ela quarenta anos depois tem a né tem a metalorfose que o lagarto entra na frase e sai como borboleta ela foi o contrário entrou no cláusão o que que saiu dali misericórdia quem fizeram com você em que casa você entrou que transformaram tua aparência tua mentalidade tua cultura teu modo de falar era uma pessoa doce o que fez você se tornar amargo gostaria de contar uma história hoje de duas pessoas duas pessoas muito parecidas duas pessoas da vida que tiveram o começo melhor impossível as mães deles eram não podiam ter filhos e aí um dia vem o anjo do senhor e diz olha eu sei que você não vai ter filho mas você vai ficar grávida e você vai ter um filho os dois foi a mesma história a bíblia fala que foi um anjo do senhor não fala o anjo do senhor e de repente aconteceram coisas na vida deles que mudou totalmente a história desses dois homens eu falo de João Batista e de Sansão quando nós olhamos a palavra de Deus de Sansão eu gostaria de ler ao final em Juízes 16 20 e 21 e disse ela os filhos Deus vem sobre ti Sansão e despertou ele no seu sono e disse sairei ainda esta vez como sempre e me sacudirei porque ele não sabia que já o senhor se tinha retirado então os filhos de Deus pegaram ele arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a gaza e amarraram-no a duas cadeias de bronze e giraram-no em um moinho de um cássio a outra história que eu li Mateus 11 7 a 11 e partindo eles começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João que fostes para ver no deserto uma cana agitada pelo vento sim ou que fostes para ver um homem ricamente vestido os que se trajam ricamente estão na casa dos reis mas o que vieram para ver um profeta sim eu digo esse é muito mais do que um profeta porque esse é que tem escrito eis que diante de tua face envia o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho em verdade vos digo que entre os que nasceram de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista mas ele é o menor no reino dos céus mas o menor do reino dos céus é maior que ele Mateus 11 17 quando você lê a história desses rapazes desses meninos é interessante quando nós vemos aquilo que aquilo que eles fizeram e aquilo que Deus fez na vida deles se nós olhamos em Juízes capítulo 13 a partir do versículo 2 Juízes 13 a partir do versículo 2 eu acho incrível quando eu vejo Deus operando na vida das pessoas pessoas que são totalmente diferentes eu lembrava mais ou menos 20 e poucos anos atrás veio um rapaz e estava acompanhado do lado veio outro rapaz e os dois queriam se tornar jogador de futebol eu olhei para os dois e eu falei olha eu não creio que desse saco sai pra mim não só que um deles tinha o caráter de Cristo eu lembro do testemunho que ele conta que ele vinha suado às vezes porque ele tinha só uma poeda e aí ele perguntava Deus eu pago o transporte público ou eu dou de dízimo e ele andava muitos quilômetros e dava esse o fim dízimo ele morou numa uma praticamente no armário de roupa esses que são maiores porque ele não tinha um que dormir mas ele tinha o caráter de Cristo ele não tinha tanta qualificação quanto o outro tinha o outro era muito bom jogador mas o outro teve uma dificuldade a dificuldade que Sansão também teve e a Bíblia relata aqui a partir do versículo 3 queria começar na tradução brasileira é versículo 2 Juízes 3 havia um homem que se orar aliás de Deus chamado Manoá que a mulher era estéreo e não tinha filhos apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse tu és estéreo e nunca tiveste filho porém conceberás e darás a luz a um filho agora pois guarda-te não bebas vinho bebida forte nem comas coisa imuda porque é isso que tu conceberás e darás a luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha porquanto o menino será Nazireu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe e ele começará a livrar o Israel do poder dos filhos de Deus que promessa maravilhosa que essa mulher tenha respeito a sua filha que promessa maravilhosa se você parte para o capítulo seguinte primeiro versículo primeira atuação de Sansão desceu Sansão a Tina vendo em Tina uma das filhas dos filhos deus subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse viu uma mulher em Tina das filhas deus deus Tomaia pois como esposa pois seu pai e sua mãe disseram não há que a cultura mulher está aqui a primeira ação desse homem foi uma ação que não tinha a ver com o seu chamado quando nós olhamos o chamado o chamado dele de Nazireu e esse chamado de Nazireu que Deus ele colocou também na vida de João Batista se você olha Lucas capítulo 1 a partir do versículo 11 Lucas capítulo 1 a partir do versículo 11 a Bíblia diz e eis que ele apareceu o anjo do Senhor em pé à direita do altar vendo Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o medo disse porém o anjo Zacarias não tenha medo por sua oração foi ouvido Isabel a tua mulher te dará luz a um filho ele dará o nome de João em ti haverá prazer e alegria e muitos se alegrarão com o seu nascimento pois ele será grande diante do Senhor não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus irá diante dele do Senhor o Espírito do poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado a Bíblia relata aqui o nascimento de um outro rapaz João Batista e é interessante a Bíblia fala em quando fala a respeito de Sansão que ele vai iniciar a obra e fala a respeito de João também porque quem completa a obra é Jesus e ele fala que ele vai transformar o coração também dos pais para os filhos quando foi a primeira coisa aqui nós escutamos de Sansão ele desobedece aos seus pais nós principalmente da gente do século XXI nós temos uma autoestima destrutiva nós nós não aprendemos a obedecer eu ensino uma coisa para todos meus netos a primeira coisa que eu ensino para eles são as quatro letras mais importantes do alfabeto obedecer nossa geração parece que não aprendeu e quando a coisa fica difícil nós mudamos a gente muda de escola a gente muda de trabalho a gente muda de igreja e quando a coisa fica muito complicada a gente muda de país vem vindo a Alemanha a gente muda a gente está acostumado quando a coisa fica quente a gente pipoca a gente pula fora porque a gente não está mais acostumado a se submeter porque a gente quer mandar meu filho quando perguntaram para ele no primeiro prego dele ele foi lá fazer uma entrevista e perguntaram qual é a profissão dos teus sonhos ele falou eu quero ser presidente dos Estados Unidos da América ele falou cara mas tu é alemão nós queremos a coisa mais poderosa você já viu uma vez um currículo de alguém que manda um currículo e fala quais suas atividades olha eu levei a firma tal a rota tive problema de adultério com mulher tal e tal roubei na época a coisa do meu pai o curso que eu fiz na verdade não fiz eu só comprei o diploma você já viu alguém escrever isso não eu sou formado eu sou coach eu tenho curso de especialização aí você vê o cara fez 35 faculdades em 19 anos esquisito né o cara tem curso você olha você olha o currículo do cara você acha que ele é o cara aí você encontra o Miracle você fala com ele o cara nem sabe gramática nem sabe como se pronuncia análise sintática e ele chega mandando por quê? porque nós como pais não ensinamos os nossos filhos porque temos medo que eles não vão nos amar então nós fazemos tudo que eles querem não queremos confrontá-los porque ele não vai gostar eu lembro um dia o filho fala pra mim pai se você fizer isso comigo eu não sou mais teu amigo eu falei meu filho amigos você tem muito pai você só tem um agora vai ter trabalho dobrado irmão nós muitas vezes esquecemos nós temos responsabilidade a Bíblia relata desses dois homens dois homens que tiveram tudo que começaram de maneira certa a Bíblia é interessante eles começaram juntos as mães não podiam ter filhos o anjo do Senhor veio para as duas as duas receberam visão dos filhos serem nazereus consagrados a Deus os dois terminaram de maneira semelhante os dois terminaram no cárcere e as circunstâncias do cárcere causaram a sua morte então na verdade aparentemente não teve diferença mas quanta diferença irmãos as vezes as coisas externas não são muito diferentes da sua vida da vida de uma pessoa que não anda com Deus e você acha porque que comigo as coisas não acontecem eu ando com Deus eu oro e o jejum eu faço tudo eu passo faço sapaté e nada acontece irmão o que Deus faz nas nossas vidas ele quer que nós sejamos vitoriosos no caráter de Cristo ah irmão como é maravilhoso você ter o caráter de Cristo eu um dia nós saímos aqui a minha família a gente comprou uma pizza fomos para casa dois meses depois tocaram a nossa porta lá eram dois rapazes eles falaram moço o senhor comprou uma pizza o senhor pagou dez vezes o preço deu a nota errada para nós a gente levou dois meses para conseguir o seu endereço está aqui o dinheiro a mais que o senhor deu eu falei como é que era eu tenho certeza esse cara não era minha que foi isso irmão quando a pessoa tem o caráter de Cristo ele tem uma mudança de personalidade João Batista era assim os ambos eram nazireus ambos tiveram restrições a mesma antes de nascer quando você era nazireu você já nascia sabendo que você tinha certas restrições que você tinha que renunciar algumas guloseimas mas eles gostavam João gostava de mel e Sansão gostava de mel e um dia Sansão indo e um leão veio ao seu encontro e Sansão era esse homem como nenhum homem outro na história da humanidade muitos povos imitaram a história de Sansão criando deuses fortes mas Sansão foi uma pessoa real a única pessoa que teve um poder sobrenatural em questão de força como nenhum outro homem teve e ele despedaçou esse leão depois ele foi para essa cidade fez coisa que não devia quando ele volta um tempo depois ele fala vou dar uma olhadinha aí ele chega lá e tem mel dentro desse cadáver ele era nazireu ele não podia tocar em cadáver ele pega esse mel come no caminho entrega para os seus pais ele não se incomoda de comer mel de um cadáver podre quando a gente está andando ao caminho do inferno você não percebe a delícia que na verdade é podre você não percebe o inimigo ele se faz de tal maneira ele se disfarça e por mais que você saiba Sansão sabia o que era certo sabia o que era errado mas a gente tem essa tendência da carne da coisa perigosa da mulher malvada dessa sensualidade que eu quando eu quero eu saio é só uma vez só uma vez eu quero só uma vez ver ele pega esse mel podre ele dá para os seus pais ele não fala para os seus pais da onde ele pegou esse mel quando nós olhamos a história de Sansão nós vemos quantas coisas diferentes no final de vida dos anos Sansão insera sua carreira com os olhos furados girando moinho e sendo considerado palhaço para os filisteus João Batista ainda que decapitado morre com a honra de ser a pessoa mais honrada por Jesus entre todos nascidos de mulher o que causa tamanha diferença o que torna um deles um sucesso e o outro um fracassado o que faz Sansão ser uma grande decepção no antigo testamento enquanto João é citado por Jesus como uma das pessoas mais íntegras da história se ambos tem caminhos tão iguais inícios tão parecidos mas desfechos totalmente diferentes frequentemente ultimamente eu tentei localizar muitos amigos meus eu descobri muitos já não estão mais aí eu lembro de uns que eu visitei na penitenciária outros que hoje estão muito bem muitos se formaram outros são pastores outros saíram do país outros tem uma firma e alguns deles hoje ministros do evangelho o que que faz essa diferença o que acontece eu lembro muitos anos atrás tinha um rapaz aqui da igreja um alemão ele foi pro Brasil e chegou no Brasil e falou pastor eu conheci uma moça quero casar com ela da onde? ele me falou o nome da comunidade misericórdia a língua falou de uma igreja que ele não vai filho sinto muito filho não vai dar não fala pra ela que não vai dar não só que eu não sabia que essa mulher tinha um joelhinho de ouro quando ele falou não ela dobrou seu joelho e orou pra Deus aí Deus falou com o pastor Deus falou com o pastor não fala diferente do que gentilmente com essa mulher eu lembro quando ela veio aqui eu falei minha filha eu quero te pedir perdão sabe as vezes você pega quando eu vi essa pessoa entrando ela tinha uma ela tinha uma realeza que você pensava que era filha de milionário ela veio de uma comunidade tão carente mas ela de pequeno ela gostava de livros e na família entrou Jesus naquela família e ela era uma pessoa que gostava de ler gostava de aprender ela veio aqui ela aprendeu alemão rápido ela fala hoje melhor alemão do que eu ela pode até corrigir porque eu sei falar alemão mas o tal do dativo e do acusativo do genitivo todos tivos não são ívos comigo e ela fala perfeito e Deus transformou hoje ela fez a oração da manhã aqui na igreja trouxe a palavra no alemão em que em alguns anos Deus formou ela porque ela estava naquela comunidade mas ela não se adaptou naquela comunidade ela tinha Jesus dentro do seu coração ela tinha um padrão diferente irmão você tem um padrão diferente porque Jesus está dentro de você o Espírito Santo estava dentro desses homens um conseguiu ouvi-lo o outro não um queria a Deus para alcançar os seus objetivos outro queria intimidade com Deus para agradá-lo ai irmão não é maravilhoso quando você alguém quer agradar eu lembro que eu já era de ser casado minha esposa falou toda hora o que você quer na vida eu falei eu quero ser feliz eu falei o que você quer ela falou eu quero fazer feliz quantas vezes nós queremos ser felizes na verdade nós dizemos venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade Senhor a minha unção e a gente mesmo se unge com óleo e põe a sua mão em mim mesmo e eu profetizo eis que eu me digo a mim mesmo como eu sou oi irmão a Bíblia mostra uma outra coisa a Bíblia mostra de que Deus ele usou esse homem de maneira tremenda ele passou por muitas dificuldades existem certas situações na nossa vida em que nós encontramos dificuldades Sansão ele não conseguiu perder o hábito ele foi voltou pra ver como é que estava esse cadáver há leões que estão mortos não devemos desenterrá-los procurar ver os cadáveres que deixamos no caminho eu não sei você eu fiz muita coisa errada na minha vida eu lembro quando fui basado no Espírito Santo eu sempre pensei que eu era longe porque eu era filho do pastor eu não fiz nada de errado na minha opinião na minha primeira namorada eu casei quando fui basado no Espírito Santo o Senhor me mostrou quanta podridão meu irmão aí eu falei Deus se você tem algo errado me mostra toda manhã ele me mostrou uma pessoa que eu devia pedir perdão acho que foram mais de 100 dias não é possível não aprontei tanto assim quando a luz do Senhor entra na tua vida você começa a ver a podridão eu quando me formei no segundo grau eles diziam que a gente tivesse terra não tinha terra só tinha um que era usado e que a gente podia usar quando tinha lampião que era escuro eu tinha esquecido isso aí eu fui na formatura para aqueles holofotes gente mas era tanta mancha era muito feio era muito feio aquilo porque quando não tem luz você não vê a sujeira Sansão ele não percebeu a sujeira ele não percebeu aquilo que estava acontecendo em primeiro lugar ele voltou as velhas rotinas voltou para ver o leal tinha um rapaz ele aceitou Jesus eu cheguei para ele ele falou pastor eu aceitei Jesus mas como a vida com Jesus é difícil mas eu lembro eu falei eu quero minha vida para Jesus e toda aquela vida antes de Jesus aquele bacanal aquela fanfarra aquelas mulatas que coisa maravilhosa deixei tudo para trás eu falei irmão que é isso você está vivendo no passado na tua cabeça você ainda está viajando na Mayomese você não tem você não tem nenhuma nenhum asco do pecado eu falei não pastor aquele negócio era o trem era maravilhoso eu falei irmão vem cá pete uma oração comigo Senhor Jesus irmão você não é convertido nem convencido você simplesmente está com medo do inferno meu filho que é isso quando você aceita Jesus tem uma mudança nós temos o caráter de Cristo os verdadeiros não podiam comer o fruto a vida e não podiam e ele está numa vinha eles não podiam tocar em coisas mortas ele come até alguma coisa Sansão está numa vinha matou um leão porém volta a vê-lo o orgulho eu matei esse animal ai não em segundo lugar doçura de fontes pobres Sansão ele sabia do seu chamado Sansão tinha uma família que era uma maravilha Sansão o anjo do senhor a mãe com certeza contou de tudo aquilo que aconteceu do sobrenatural que aconteceu na vida dele ele esqueceu eu encontrei uma mulher um dia ela foi aqui da igreja Deus curou a filha dela de um câncer da espinha nunca vi coisa igual Deus fez uma coisa tremenda e ela se separou do marido casou com outro outro cara ele era mais rico não era cristão eu cheguei e falei filha o que você fez? eu falei pastor se Deus não me estivesse abençoando se ele não aprovasse o que eu faço ele não me abençoa nem alguns meses depois ela me ligou em estado terminal de câncer pedindo pegar eu falei pastor como é que eu abandonei o caminho aonde eu errei que eu não percebi mais que eu estava errando quando Deus tem um propósito nas nossas vidas Sansão era diferente de João Batista João da Batista ele pregava arrependimento Sansão não queria se arrepender ele achava as coisas no fundo não são tão ruim o que a palavra diz no fundo pode até ser uma parte verdade mas eu me sinto bem encontrar prazer no que é banal de admirar comportamento sem sentido ou latrar sentimento que naturalmente seriam repudiados em ser consciência as pessoas estão encontrando prazer doçura nas coisas que para nós crentes deviam ser morte e nós muitas vezes não percebemos terceiro lugar comê da coméia andando não analisando das consequências quando se resolve levar a vida simplesmente andando ele não tinha destino não sabia não tinha propósito de vida ele queria simplesmente se atraver os seus desejos seu desejo de fome seus desejos carnais seus desejos sexuais Sansão continua andando fazendo aquilo que ele acha e o que ele gosta ele chega ele faz traz uma uma pequena pergunta um enigma ele fala o que é aquilo que é doce ele fala daquilo que ele fez com esse com esse mel da podridão Sansão não percebeu que ele estava num relacionamento perigoso com amigos relacionamento perigoso com mulher num relacionamento perigoso com seus pais com a mulher que tinha com seus 30 amigos uma prostituta e agora com Danilá Sansão acumula sobre si uma série de relacionamentos perigosos difíceis e arriscados que nos trazem a cegueira do pecado nós não vemos mais o erro nós não percebemos mais de tanto a gente fazer isso você não percebe mais o que hoje se torna muito pecado seja filosofias em questão de preferências sexuais se você viver isso daqui a uns 300 anos você vai ver que é uma tradição normal da igreja nós muitas vezes pensamos que as pessoas que fazem moda são cristãos a primeira geração não tem a segunda geração terceira geração já é coisa normal para nós o inimigo faz com que nós desejemos essa pombagira essa sensualidade e o inimigo faz a intenção dele não é nos destruir a intenção dele é que não sejamos mais perigosos para o inferno quando foi a última vez que você levou alguém para Jesus ou melhor quando foi a última vez que você se preparou de manhã para falar de Jesus para alguém pegando um panfleto dizendo Senhor hoje me mostra a pessoa que tu tens reservada para eu falar do teu amor eu vou sair 15 minutos mais cedo para se encontrar uma pessoa e tiver tempo de falar com ela Senhor me mostra hoje uma pessoa e quando você vê uma pessoa no supermercado três vezes a mesma pessoa o Espírito Santo olha essa pessoa fala com ela do amor de Deus quantas horas dias semanas meses anos faz que a última vez que você convidou alguém para entregar Jesus a sua vida Sansão a pergunta de Dalila é feita me diga no que consiste a tua força para que eu possa te afligir ela fala a verdade mas o amor esse amor cupido esse amor demoníaco ele é cego Sansão responde me amai com sete tiras de couro úmido segunda vez me amai com corda nova terceira vez tece meus cabelos com pano vai indo de repente quarta vez Sansão revela o segredo conta que nunca poderia raspar a cabeça eu creio que ele não percebeu o que ele já tinha falado e aí a pessoa sabe no fundo isso não faz diferença Deus está comigo a sua palavra que fala que não fala eu sinto Deus no meu coração e isso que interessa e a Bíblia diz e ele novamente tentou se livrar ele tinha percebido não tinha percebido de que Deus não estava mais com ele como é triste perceber onde há pessoas que tem potencial para serem príncipes de Deus mas com o passar do tempo estavam sendo meros palhaços do inimigo Sansão o que aconteceu com você? Sansão você já imaginou quem você poderia ter sido se você andasse nos caminhos do século? você imaginou o que você seria para Israel se você tivesse se dedicado totalmente a Deus? você imaginaria o que Deus faria com Israel se Sansão tivesse sido fiel ao seu chamado? que coisas tremendas Deus faria se no final ele dissesse eu combati o bom combate mas não cego palhaço do inimigo porque ele trocou o chamado de Deus por alguns momentos de prazer eu fico imaginando no que Sansão poderia se tornar e nós estamos entre João e Sansão quem nós somos? João é resoluto em sua missão do início ao fim João viveu para a glória de Deus sempre sempre se vê pregando ele também comia mel se você pega e dá uma olhada na roupa do dito cujo no que ele comia mel e gafanhoto ele realmente sabia que ele tinha um chamado de Nazareu isso significa que eu renuncio a algumas coisas do mundo e ele não renunciou só pouco ele renunciou tudo ele se tornou um bicho do mato por amor a Jesus mas ele se tornou uma pessoa maravilhosa para o Senhor ele se tornou um homem rei que se tirou para o deserto mas no fundo Deus lapidou esse homem usou ele tão tremendamente quando ele vê Jesus ele não se acha digno dele sequer desamarrar os sandálias dele cadastro e ele diz eis o cordeiro Deus que tira o pecado do mundo João tira todo o direito que ele tinha de ser o mais ungido ser humano que nasceu de uma mulher ele passa toda a glória para Jesus ele passa toda a glória para Jesus Sansão ele pega toda a glória para ele Mateus 3 34 fala sobre aquilo que Deus faz na vida de João eu muitas vezes quando eu fico analisando a palavra eu fico pensando naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e que nós muitas vezes não percebemos o quanto nós nos distanciamos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas a Bíblia diz Mateus 3 4 João usava roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro amarrado na cintura ele se alimentava com gafanhotos e mel se houvesse muita gente ia até ele longe no deserto para ouvir a sua mensagem João era tão ungido ele morava lá no escafanhotos mas muito longe mas muito longe e as pessoas iam até lá porque quando elas chegavam perto de João elas sentiam Deus quando eu chegava perto de João elas sentiam o sobrenatural de Deus quando elas chegavam perto de João eles pensavam que era o anjo porque João tinha a palavra de esperança tinha a palavra de Deus tinha a palavra de arrependimento tinha a palavra de Deus tinha a profecia da palavra de Deus tinha a revelação da palavra de Deus tinha a palavra de edificação tinha a palavra de repreensão tinha a palavra que vinha direto do trono de Deus você já conheceu pessoas quando elas falam parece que é uma parece que é uma fonte que vem direto de Jesus você já teve pessoas assim na tua vida porque se um pastor um pastor da igreja aqui da Indonésia que eu pude estar algumas vezes a gente já faleceu esse homem quando falava vinha direto do céu assim era João as pessoas iam lá no deserto pra ouvir quando João mais tarde morre os discípulos de João falam pra Jesus a Bíblia fala que Jesus se retira para o deserto lá onde João estava fico imaginando ele pra lembrar um pouco do João João era a única pessoa que podia entender Jesus um pouquinho ele é o único que tinha a mesma conhece esse amigo que ele tinha a mesma frequência a gente se entende sem se falar ele tinha um chamado e os discípulos não entenderam esse chamado João sabia do chamado e daí agora João ele está numa situação em que ele está um pouquinho indeciso um pouquinho incerto um pouquinho duvidoso sobre o seu chamado e ele manda seus discípulos falar ai Jesus eu estou aqui na penitenciária eu não tenho um chamado grande ou eu me enganei será que eu me enganei eu fiz tudo pra Deus e parece que está tudo errado eu estou aqui na cadeia você as vezes já se perguntou isso parece que tudo dá errado você vê uma pessoa sem Deus e você vê tudo dando certo o cara prospera o cara tem o salmista fala no salmo 37 no salmo 73 quando olha para as pessoas do mundo eles tudo parecem bem eles não tem dor eles não tem problemas não tem problemas financeiros tudo dá certo ai no ultimo versículo ele fala até que eu vi o final deles ele fala sobre o desastre que é você morrer sem Deus João ele tinha esse chamado ele tinha essa essa certeza de Deus com ele ele tinha essa esse povo que ia quando Jesus vai eu acho que ele vai para o deserto ele vai provavelmente para a região onde João foi a Bíblia diz que o povo procurando Jesus foi junto com ele e no final eles acharam ele quando Jesus queria ter o seu tempo sozinho ele olha para a multidão e a Bíblia diz e ele teve a compaixão dela porque são como se fosse ovelha sem pastor e ele começa a ministrar na vida das pessoas Jesus a dor alheia para ele sempre foi maior do que a sua própria dor ah irmão Sansão tinha tudo tinha tudo tinha tudo para dar certo Sansão tinha tudo a Bíblia fala que Jesus ele vê esse pessoal e ele ministra nesse pessoal que ele estava no deserto aí chega o povo e fala Jesus está ficando tarde aqui não tem nenhum lido nenhum áudio e o pessoal está com fome manda esse povo embora Jesus fala não Jesus praticamente levou eles para os desertos não deem vocês a eles de comer nós temos uma um chamado nós temos uma obrigação Deus ele tem um propósito nas nossas vidas e eles vêm eu acho que eu fico maravilhado como pessoas às vezes que tiveram tudo 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 para dar certo e tem outras pessoas que tiveram tudo para dar errado você lembra do ladrão na cruz ele fez tudo errado até o último momento da vida dele ele estava pendurado na cruz aí ele olha para Jesus e olha ele vai falar é ele é o cara e ele não faz um grande discurso ele só fala três palavras lembra de mim Jesus abandonado por todos todo mundo só você já teve dia assim que todo mundo bate em você chega em casa falta cachorro porque tudo dá errado e aí ele fala lembra de mim e Jesus fala hoje 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 nós vai ter festa irmão hoje vai ter festa hoje é hoje que tu vai estar comigo lá é hoje ele que tinha tudo para dar errado meu pai dizia que foi o ladrão mais esperto na história da humanidade ele roubou até o céu para ele no último momento ele tinha tudo para dar errado fez tudo 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 errado mas no último momento da vida dele foi por um triz assim ele entrou no céu assim se o ser humano tivesse errado tinha engatado na porta então mas ele aproveitou aquele momento ele não tinha nada do que oferecer para Cristo nada nada mas ele fez a decisão certa a única vez que ele teve essa chance ele decidiu o céu e Deus operou na vida dele hoje talvez você está nessa situação similar numa situação em que você não sabe como continuar o que fazer como vai ser conduzido o que vai acontecer muitas vezes nós esquecemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e João ele é diferente ele tem um propósito ah como é lindo ah como é maravilhoso você olhar João aquilo que tem João vive para a glória de Deus ah ele é João está disposto a abrir mão de si para que Cristo cresça é necessário que ele cresça e eu diminua e João aqui ele ele nesse momento de fraqueza ele chega e está inseguro mas João está disposto Sansão optou para viver momentos com Deus João quis estar perto de Deus Sansão desviou sua missão João foi resoluto Sansão brincou de se arriscar os riscos de João foram legítimos 1 Pedro 4 porém com todas as coisas houve uma chance para a Sansão com os olhos furados machucados triste e vergonhado ele ora para Deus por uma última chance ai irmão nosso Deus é maravilhoso a fé cristã é uma coisa maravilhosa todo dia você pode começar de novo no último momento Sansão diz Deus dá mais uma chance dá mais uma chance eu fico emocionado quando eu abro Hebreus 11 e acho o nome de Sansão ele completou teve muitas desandadas muitas desandadas talvez essa seja a hora em que outros Sansão e esses Joãos estejam tendo e ouvindo esse sermão e a hora de tomar uma decisão a hora de romper a hora de dizer a partir de hoje eu quero fazer diferença a partir de hoje quando chegar a noite eu quero dizer Senhor hoje eu vivi para Ti hoje eu trouxe frutos eternos ai eu fico maravilhado quando vejo como Deus transforma em Lucas capítulo 15 eu quero encerrar com essa história nós lemos a história de um moço muito rico que tinha tudo para ser bem sucedido tudo mas ele resolve picar a mula picar a mula eu usei essa expressão picar a mula meu tradutor falou de picar de alvoro não eu falei não é picar de alvoro é picar a mula é bazar e esse e esse moço ele pega tudo que tem e ele vai embora até que a Bíblia fala ele cai em si de repente ele percebe a burrada que ele fez ai ele volta para o papai a Bíblia volta enquanto ele está voltando ele diz olha o que eu falo para o papai ele vai falar não sou mais digno desse teu filho fiz tanta burrada você me aceita como empregado e quando ele está chegando perto o pai já vê ele de longe chega e abraça dá beijo você também tem mãe assim que te beija tudo que é lado é horrível lembra se despedir lembra na quarta série você limpa os beijos e fala mãe me deixa uma quadra na frente da escola porque é muito melhor e esse pai ele beija ele fala pai olha eu não sou digno mais de ser o teu filho piquei contra os céus e a terra ele não consegue terminar a frase ele não consegue falar não sou mais digno o pai diz gente vem prepara prepara o melhor animal prepara o melhor vestido prepara as sandálias traz o Amel meu filho estava morto e está vivo e começaram a fazer uma festa assim é o nosso pai independente de onde você está independente de quanto nós erramos eu não sei de você mas eu já vivi muitos anos eu errei muito na minha vida mas Deus é fiel ele quer ser fiel também na sua vida vamos ficar em pé um dia você encontrou Jesus na sua vida eu não sei como é que foi não sei o que aconteceu eu sei que Deus lavou todo o nosso coração limpou-nos nos lavou de todos os pecados hoje somos vitoriosos em Cristo hoje se o teu coração parar de bater você vai estar na glória mas como nós completamos a carreira podemos dizer como Paulo combatemos um bom combate nós crentes modernos às vezes nós iríamos dizer tiramos boas férias em Cristo porque lutar combater isso não faz parte porque a graça é maravilhosa aleluia amém a salvação é gratuita a unção tem seu preço mas nós temos um chamado e a maravilha é que Jesus falava eis que eu estou convosco todos os dias portanto ide ele dá um chamado mas essa comissão que ele nos dá diz olha eu estarei convosco todos os dias você nunca estará sozinho se nós soubéssemos que nós nunca estaremos sozinhos acho que nós agiríamos diferente não é verdade? diferente com o nosso patrão diferente no trabalho diferente hoje a tarde estava uma irmã aqui ela tem uma irmã da nossa terra e essa irmã ela aceitou Jesus na praça e daí ela falou o que eu faço agora? ela falou como assim? ela falou eu acabei de sair do carro e roubei lá umas coisas ela falou vamos voltar vamos entregar ela falou tá louco meu isso eu nunca fiz isso vai fazer ela falou eu vou com você ela entrou lá quando entrou estavam seguranças ela falou você fala eu queria pedir desculpas eu roubei seguranças se você vai ter que falar chamaram o gerente o gerente falou olha nunca vi isso na minha vida o que aconteceu? você veio confessar que você roubou é por quê? porque eu aceitei Jesus na minha vida como é que é esse Jesus? ele explicou e de repente de repente um dominó a seguir um atrás do outro irmão quando nós temos Jesus no coração existe um padrão do caráter de Cristo na vida do salvo nós não conseguimos mas Deus consegue por nós eu gostaria hoje de orar com você talvez você faz muito tempo você era João e Sansão tomou conta de você você lembra quando começamos tínhamos amor pelas almas perdidas a gente evangelizava até a posse lembra? ouro e o tempo foi passando a gente foi tentando ganhar um pouquinho mais dinheiro trabalhando um pouquinho mais fomos trabalhando em outros lugares que são meio suspeitos fomos mais quietos porque falar que é crente não é muito nós conhecemos pessoas conhecemos amigos e devagarzinho fomos esfriando e de repente estarmos como Pedro nos aquecendo junto com as pessoas do mundo e negamos a Cristo hoje é o dia de voltar irmão hoje é o dia de voltar a Bíblia fala hoje se ouvires a minha voz temos essa maravilha da técnica talvez você não esteja aqui e está nos ouvindo talvez não seja agora talvez você assiste mais caro ou talvez eu nem esteja mais aqui na terra e você conseguiu desentulhar isso num estímulo mas Deus está falando Ele quer mudar a tua vida Ele quer restaurar a tua alegria você lembra como você era feliz quando saísse a tua Jesus quanta alegria como a gente pulava da alegria e de repente começamos a misturar confundir começamos a fazer negócio com Deus Deus mas eu não preciso ler a Bíblia esse negócio de todo domingo e dízimo também eu não gosto disso mas eu te amo tá Jesus fica na paz o tempo foi passando e nosso coração esfriou eu te convido hoje a voltar para esse primeiro amor o apóstolo Paulo fala em Romanos 10 se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor queremos de coração que Ele ressuscitou todos os mortos somos salvos e se você quiser ore comigo diga querido Pai em nome de Jesus eu chego na tua presença Senhor eu sinto muito me perdono todos os meus pecados eu te convido Senhor entra em minha vida eu quero caminhar contigo de novo Senhor eu quero ser um instrumento da tua paz Senhor eu te declaro como meu único Senhor e Salvador para a honra e glória de Deus Pai em nome de Jesus Amém Amém meu filho mora lá e eu peguei uma navegação para chegar nele e ele me levou eu não sei por que cargas d'água eu parei no meio de uma comunidade era madrugada de repente veio essa voz da ré quando eu vi irmão eu pensei que eu estava no caminho certo a minha GPS era uma de boa qualidade estava no caminho errado podia ter me custado a minha vida às vezes nós não percebemos o GPS de Deus e nós não temos mais conexão perdemos a conexão fizemos algumas coisas que achamos certo mas eu já quero orar para você Deus trazer cura principalmente trazer cura na sua alma a Bíblia fala que o inimigo é acusador Deus não é acusador aquele que está acusando não é Deus mas você mesmo se acusa o nosso problema nós perdoamos a todo mundo mas não conseguimos perdoar nós mesmos como é que eu fui fazer tamanha burrada quando Deus perdoa você quem é você para não se perdoar quero orar por você para Deus trazer paz no seu coração e para você saber que aquele que começou a boa obra ele é fiel ele vai conduzir pai em nome de Jesus quero te glorificar Senhor Deus por esse dia te agradecer pelo dom da vida Senhor que tu és o Deus Senhor Deus que tem nos trazido a salvação pai Senhor tu Senhor Deus trouxeste para nós o caminho de vida pai eu proclamo a manifestação da tua graça na vida dos meus irmãos pai tu conheces cada caminho tu conheces cada decisão tu conheces cada bifurcação pai onde nós erramos o caminho pai onde nós mentimos onde nós roubamos onde nós demos falso testemunho onde nós acusamos Senhor onde nós não respeitamos Senhor Deus os nossos pais Senhor Deus enquanto João pregava Senhor Deus deste restauração pais e filhos Sansão ainda não conseguia ter a enxergar esse momento Senhor Deus perdoa quando muitas vezes esquecemos do teu padrão esquecemos que tu és em Deus vivo esquecemos que tu tens dado vitória a teus filhos pai vitória que foi conquistada na cruz pai eu proclamo a tua bênção e a tua cura na vida dos teus filhos principalmente no coração pai corações sangrando corações atormentados corações de autoculpa Senhor oh pai vem tu retirando essa condenação e mostrando que tu veste para dar vida e vida em abundância em Espírito Santo de Deus em Espírito Santo de Deus em Espírito Santo de Deus em nome de Jesus aleluia aleluia enquanto nossa equipe de louvores estiver adorando conosco enquanto nós estivermos levantando a oferta entrega pro Senhor tudo aquilo tiqui tiqui talvez faz tempo que você não conversou com Ele na verdade aquela mazela dentro do coração do tempo do teu pai do tempo do primeiro grau do tempo lá de casa do tempo do emprego do tempo da aquela pessoal do Cafauere aquele pessoal que que as vezes não consegue ser gentil quando Deus nos mostra para amarmos para perdoarmos Deus tem um propósito na sua vida um propósito de vitória o chamado de João Batista para ter vida e vida em abundância em nome de Jesus Amém